Segunda-feira, hora do almoço, eu não vou falar muita coisa não. Hoje a minha conversa com você é rápida. Você sabia que existem mais de 50 mil livros de dieta à venda? É muita coisa, né, gente? São mais de 33 bilhões de reais gastos com dieta todos os anos. Isso mostra que o povo tá querendo emagrecer. E isso é ótimo. A parte chata é que somente 5% dessas pessoas que querem emagrecer conseguem e mantêm esse peso magro. Principalmente quando eu falo em relação ao resto da vida. Os outros 95% das pessoas não conseguem. Você mesmo que tá me assistindo aqui agora, quantas vezes você já tentou emagrecer? Quantas vezes você já passou pelo efeito platô, que é aquele que estaciona, emagrece, mas estaciona? Ou então pelo sanfona, que emagrece e depois volta tudo de novo e mais um pouco? Mas saibam que essas pessoas que fazem parte dos 5%, elas não têm mais força de vontade do que você. Pensar dessa forma é depreciar a sua própria força. Elas não têm mais sorte do que você. Sabe por quê? Porque emagrecimento é dedicação, é disciplina. E não é um acaso o destino. Esses 5% também não têm uma genética melhor do que a sua. Até porque a genética só é responsável por até 10% das alterações físicas do nosso corpo. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque depois de mais de 20 anos de carreira, eu descobri algumas coisas sobre emagrecimento que você ainda não viu. E eu batizei essas descobertas de O Segredo dos 5%. E eu vou contar pra você qual é o meu segredo num evento online gratuito, que vai ao ar dia 6 de janeiro. Vamos começar 2020 com essa transformação? Eu e você? Topo o desafio? Ok, se você topou, pra participar é bem simples. Basta você clicar no link que tá na descrição desse vídeo e deixar o seu nome, pra encher o seu nome. Você só vai levar 3 minutinhos, não precisa fazer mais nada. Não precisa pagar nada. Já pensou um segredo que vai mudar a sua vida assim, de bandeja pra você? Então não perde mais tempo, clica no link, deixa o seu nome. Aproveita e já compartilha o vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente com aquele pessoal que tenta emagrecer e não consegue. Qualquer pessoa que esteja acima do peso, compartilha esse vídeo. Pra que elas também tenham a possibilidade, a oportunidade de conhecer o segredo, também não se esquece de deixar o teu like e escrever nos comentários. Você vai participar do Segredo dos 5%? Tô esperando você e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!